Olá, seja bem-vindo ao Talk Show do Mochilão. Eu sou Nicole Heinzen. E eu sou Eduardo Wolski. E hoje, diretamente da Universidade Positivo, iremos conversar com o coordenador do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Leonardo Hermann. Oi, Leonardo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. A gente quer começar perguntando um pouquinho sobre o curso. O que um profissional de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia faz? Então, o nosso curso é extremamente versátil. O Engenheiro de Bioprocessos e Biotecnologista pode atuar em diversas áreas. Então, a gente geralmente põe quatro áreas-chave. Uma delas é saúde, então desenvolvimento de vacinas, kit diagnóstico, suplementos alimentares, enzimas. Uma área é alimentos, então a parte de pães, cervejas, bebidas alcoólicas, a parte de iogurtes, a parte de suplementos alimentares, probióticos. A gente tem a parte ambiental, que seria tratamento de efluentes, biofertilizantes, biopesticidas. E a parte de energia, que seria daí etanol para abastecir carros, combustíveis como biodiesel, biogás. E a gente tem bastante foco na indústria. Então, a gente consegue fazer coisas em escala para produzir para o Paraná inteiro, para o Brasil inteiro. Então, é um curso bastante amplo. A pessoa pode escolher dentro de um leque de muitas coisas o que ela quer fazer. Perfeito. Existem muitas áreas dessa área, né? Mas existe um mercado de trabalho grande também? Ele também acompanha a quantidade de áreas? Sim. A gente tem muita, muita, muita oportunidade de emprego. Aparece direto no LinkedIn. A gente tem uma taxa de empregabilidade, assim, acima de 90%. O aluno já sai praticamente empregado. E a gente tem muitas empregas que são características da biotecnologia. Por exemplo, assim, tem o Fiocruz, IBMP, Embrapa, a parte de imunológicos. A gente tem empresas que incorporam a gente. Por exemplo, a Sanepar, Boticário, Mondelez, Votorantim. Então, a gente tem muito, muito, muito emprego. E a gente está sendo reconhecido direto. Tem empresas que, inclusive, elas chegam e mandam um e-mail que querem especificamente engenheiro de bioprocessos e biotecnologista da Universidade Positiva. E você sente que dentro dessas áreas, os estudantes, eles têm alguma preferência maior, assim? Tem alguma área que os estudantes, eles vão mais? Acaba tendo bastante divergência justamente porque o leque é amplo. Então, por exemplo, assim, a gente tem alunos que saíram da universidade e foram para a área de alimentos. Que seria, por exemplo, fazer bacon de fungo, que é um prêmio do Paraná que a gente recebeu. Fazer iogurtes a partir de leites de vegetais, veganos. A gente tem alunos que saíram para a parte de empresas de energia. Por exemplo, a 4WAT, que abriu pro ramo de biocombustíveis. A gente tem aluno que saiu para a parte de pesquisa, desenvolver e atuar nos diagnósticos de Covid, que tiveram durante a pandemia, atuar nos diagnósticos e vacinas que estão desenvolvendo para a dengue ultimamente. Então, é bem amplo. Você vai pegar, assim, cada aluno do curso quer alguma coisa e eles podem fazer porque está tudo contemplado dentro da grade. Quais são as principais habilidades que o estudante do curso adquire ao longo da graduação e ele vai se tornar um egresso no mercado de trabalho? Quais são as qualidades e habilidades que esse egresso vai ter no mercado de trabalho? Em relação a conteúdo, a engenharia de bioprocessos e biotecnologia mistura bastante dos temas de biologia, de química, de física e de matemática. Então, o aluno vai sair com uma competência muito grande em relação a células, micro-organismos, em relação a dimensionar bioreatores, dimensionar trocadores de calor, dimensionar instalações, lidar com soluções. E em termos que o pessoal chama de soft skills, a parte de engenharia de bioprocessos e biotecnologia da Universidade Positivo trabalha muito com o empreendedorismo, muito com a parte de inovação e tecnologia, muito com a parte de desenvolvimento de pesquisas inovadoras e tem um suporte muito grande, tem muitas disciplinas que abordam isso, justamente para o aluno sair preparado para abrir o próprio negócio ou para trabalhar em uma empresa de grande porte sem nenhuma preocupação. Esse seria um grande diferencial da Universidade Positiva? Com certeza, com certeza. Além dessa parte de empreendedorismo, os nossos professores, além de serem muito especializados, eles estão muito dispostos a ajudar. Então, desde o começo, eu vejo muitos professores do curso ajudando, tipo, a pessoa quer abrir uma empresa. O professor, ah, não, vamos ter uma ideia, vamos juntar, vamos fazer alguma coisa aqui. Tanto é que, assim, a gente teve egressos que abriram a empresa temporariamente, incubaram aqui com a ajuda de professores e depois a pessoa conseguiu desmembrar e seguir tocar a empresa sozinha. Então, eu vejo também essa parte muito de suporte dos professores da Universidade Positiva. Perfeito. Qual seria um conselho que você daria para quem está pensando no curso de engenharia de biotecnologia, que está pensando que é um curso que, às vezes, a gente não tem muito contato? O que você diria para essa pessoa que está pensando e que quer se tornar um calouro aqui da Universidade Positiva? Eu acho que eu diria duas coisas principais. A primeira seria, assim, vem aqui para a Universidade Positiva, conhecer. Por quê? A gente tem visitas guiadas, a gente tem professores auxiliando, a gente tem muitos e muitos laboratórios. Então, o aluno pode vir aqui, conhecer, pode ir no laboratório, dar uma olhada nos microscópios, nos bicos de Bunsen, ver na pesquisa, conhecer o campus, que é maravilhoso, conhecer os professores nas salas dos professores. Então, a primeira dica que eu daria é a parte de conhecer. E a segunda coisa que eu diria é você que ainda está indeciso e justamente está procurando um curso que seja versátil, porque você não sabe, ah, eu quero área de saúde, mas não tenho certeza, depois eu quero mudar para alimentos. Ah, eu quero área de combustíveis, mas não tenho certeza, depois eu quero trocar para ambiental. Engenharia de bioprocessos e biotecnologia, porque você vai ter uma formação forte em todos os tópicos, para você poder transitar e a qualquer momento, se mudou de ideia, você pode transitar para outro tipo de área. Legal, Leonardo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. Achei muito bacana, porque a gente geralmente não sabe como as coisas acontecem por trás, né? E, com certeza, a área de atuação de vocês é muito importante para diversas áreas da nossa vida e a gente acaba, às vezes, nem sabendo. Então, muito obrigada por vir e tirar todas essas nossas dúvidas aqui. Eu é que agradeço. Muito obrigada a você também que nos acompanhou aqui no Talk Show do Mochilão 2024. Até a próxima. Tchau, tchau.